Não, já tem que começar antes. Eu perdi você desmontando ali. Antes e depois. Deixa eu pegar o branco num ângulo melhor, sabe? Ô, Deus! Ai, gente, é duro, viu? Gente, é a preparação de novas baias, ó. Olha isso daqui. Isso daqui, na verdade, era galinheiro quando meu pai comprou. Aí virou uma cozinha sem terminar. Antes de terminar a cozinha, eu resolvi mudar de novo e virar um galinheiro de novo. O que que é questão? Aqui já virou uma baia. Beleza, eu só vou trocar essa porteira pra deixar tudo uniformizado. Beleza. Aí, a partir da janela aqui, vai tá tirando essa janela feia, vai tá fazendo aí a porteirinha, a muretinha. E ali também, na segunda janela, removendo a janela, tirando a porta, vai virar três baias. Cada uma de um tamanho. Essa é uma pequena, a do meio vai ser uma maior. Você tá vendo ali aquela marca aqui? Isso. Ela vai até ali. E a outra média. O que que eu vou criar nelas? Peru e ali Angola. Não vou criar um monte de tipo de peru. Eu já tenho o peru tradicional. Eu quero um outro tipo de peru. Eu não sei a cor, né? Dele. É aquele mais vermelho. É o que eu quero criar. Eu quero ficar criando assim, né? Não tô meia pra falar, né? Tô meio... Tô meio acabada, mas vamos lá. Por quê, gente? Gente, eu tenho pouco espaço. Não dá pra mim ir fazendo um monte de gaiola aqui, que vai ficar a coisa mais horrível do mundo, né? Então, qual que é a ideia? Criar o que eu gosto mais. Eu gosto de peru. Eu gostaria de ter todos, mas eu não tenho espaço pra todos. E a partir do momento que você cria tudo solto, tudo misturado, não dá certo. Então, vamos escolher o que a gente vai poder criar. Então, eu vou optar pelo tradicional, que eles já vivem lá no Emu. Dá super certo, sem problema. E aqui, uma outra cor. Angola. Eu amo lavanda e amo negra. Eu vou parar de criar a tradicional. Já tô aqui com umas lavanda. Vieram lá do refúgio Humaitá. Vou deixar o contato dele aí na descrição. O cara é especialista. Olha a bagunça, gente. É tudo porque tava lá no quartinho. É... O cara é especialista em Angola. Tem todas as cores, sabe? De todos os cruzamentos. Fera! Então, eu vou tá comprando mais ovos dele. Viu, gente? E é longe. E deu certo. Fertilidade ótima. Então, esse ano eu vou tá comprando dele. Bora! Vamos lá! Então, já ficou aí combinado. Angola e Peru. Ali, aquela outra baia, não sei. Às vezes, uma outra raça. É uma baia pequena, às vezes. Pra uma raça pequena. Então, bora lá pra transformação, né, gente? Primeiro vídeo. Hoje... Não sei que dia que é. Vou colocar aqui na descrição aqui. Vou colocar na legendinha aí. Não sei que dia que é. Tô perdida. Sei que é terça-feira. Só. Então, vou colocar o número aqui. E vou ir gravando a obra. Olha lá. Que dia aqui? Não é. Fala oi, pessoal. Oi. Fala. Manda um like pra mamãe. Manda um like. Se inscreve no canal. E deixa no comentário. E deixa comentário. Isso mesmo. Ó. Então, vou colocar aqui. E vou ir gravando a obra, gente. É demorado. Porque tá mexendo aqui. Tá mexendo lá na sala de incubação. Né? E é... A gente para um pouquinho. Começa de novo. E assim vai indo. Vou mostrar pra vocês uns pintinhos. Que até no vídeo anterior eu mostrei. É... O acompanhamento. Colocando ovo na chocadeira. Ovo escopio e tudo mais. Vou mostrar que eles nasceram. Tá tudo bonitinho. Até agora eu só perdi dois. Que nasceram meio molinho. Então, vou mostrar pra vocês. Olha aqui, gente. Aqui tem 25 pintinhos. Esses nasceram ontem. Tudo gel e zê. Um charminho. Na lâmpada quente. Águinha fresca ali. Um coxinho de comida. Ração inicial. As barbinhas, gente. Não. Uma perfeição. Pro pessoal aí que pergunta. É... Eu vou tá tirando as minhas recrias. Né? Pra esse ano. Depois eu vou tá vendendo. Vou colocar meu número aí. Acredito que mais pro final do ano. Tá bom? Aí quem tiver interesse for aqui próximo. Esses aqui já tão com uma semana. Aqui tem 40 pintinhos. Então tudo automutado que a Valentina tava cutucando eles. Gente. Gel e zê e caipira melhorado. O que que é caipira melhorado? Galho de raça pura misturado com caipira pé duro. Né, gente? Não dá pra focar aqui. Tudo bonitinho. Tudo pezinho amarelo. No viverinho. Águinha fresca. Ração inicial. Lâmpada de cerâmica, gente. Não tem luz. Ela é só aquecimento. Durante o dia eu já tô desligando porque tá muito quente. Só tô ligando a noite. Valentina, para, Valentina. Gente, não é fácil não, viu? Mas tamo aí. E depois eu volto com mais vídeo da obra. Bom dia. Olha os meninos. Já desmontando. Já tirando o telhado. Por quê, gente? A gente vai manter o padrão daquele telhado lá. Como tem telha e muita telha ainda. E vai tá removendo essa e vai tá alinhando. Vai ficar um pouco mais baixo que aquele. Mas tudo padronizadinho. E já começou a tirar, né? Olha que belezura. Isso daqui até na hora do almoço eles arrancou tudo. Tá aí. Falei pra vocês. Antes do almoço ia ter arrancado tudo telhado. Arrancaram tudo. E já tão começando a quebrar aí. Azulejo que tinha. Porque a gente ia fazer uma cozinha. Já arrancou pia. Arrancando tudinho. Que belezura. Que belezura. Que belezura. Que belezura. Que belezura. Que belezura. Tá dando uma filmada aqui, ó. Outra transformação? Gente. Só dá um sol pra cada um. Mas ó. Já vai entrar no meu espinho. Que belezura. Que belezura. Que belezura. Super rápido assim. E de um último outro. Tô suidinha aqui. Mas olha só como tem uma cozinha só alta. Gente. Chique demais, né? Vou virar a câmera pra vocês conseguirem. Não pode não pagar. Mas pra vocês também só me comentar isso aqui. Gente. Vocês lembram? Que o primeiro já tava pronto, né? Vamos falar. Primeiro. Só tirou a porta. Que agora vai ser uma porta de 85. Parece. Padronizadinha. E aqui. Já tirou aquela janela horrorosa. Já tá diminuindo o espacinho dela. E já ergueu aqui. E abriu outra porta. E fechou outra porta. Olha como vai ficar grande aqui. Vai dar pra criar aí. Uns bichinhos. Fechou a porta. E do outro lado a mesma coisa. Abriu a janela de ventilação. E ainda vai subir aqui uma fiada de tijolo. E já abriu a porta também. Ainda tem umas coisas pra quebrar. Que nem aqui. Vai tá quebrando. Acertando umas coisinhas. Mas. Top. Provavelmente na segunda. Na segunda vai tá rebocando. Já pra receber o telhado. Então. Tá encaminhado né. Acho que agosto a gente começa. Agosto né. Já estamos em agosto. Setembro. Começamos com mais três baias aí. Peru. Angola. E mais um né. De primeiro momento. Depois a gente vai remanejando. O que vocês estão achando hein. Eu tô adorando. Nossa senhora. Gente. Tá aí. O. O. O Célio tá. Preparando ali. Janela. Começou a rebocar. E o branco já tá cortando as madeiras. Pra pôr o telhado. Hoje é segunda-feira. Provavelmente essa semana eu coloco o telhado. Aí depois. É só os detalhezinhos. Gente. Tá aí continuação. Nossas novas baias. Os meninos tão aqui. Brancos. Quebraram a cabeça. Porque. Essa estrutura não tá de. Com. Com. Se alinhado com essa. Então. O telhado. Fica desalinhado. Então. Quebrar a cabeça ali. Pra ficar menos feio. Tá ficando bom demais. Vixe. Olha meu. Que lindo. Gente. A gente tá muito bonita. Tá. Malinha. Tá pronta. Olha que lindo. Essa coisa tá bonita. Muito bonita. Cadamara? Tem só a gente ter levantado a foto do. Do. Telhado. Olha aí. Que lindo. Que lindo. Tá muito bonita. Tá muito bonita. Tá muito bonita. Tá muito bonita. um quadro com tela de passarinho, e aqui as portas de madeira, já podem usar e deixar que nem a porta da granta, porque fica diferente para casa, então quando olhar assim, ser todas as portas iguais, então mesmo no quarto da madeira, com a vela, para a gente, e aí eu vou colocar na descrição, eles que fazem as casas de passarinho também, as casas dos mundaninhos e tudo mais, foi eles que fez, então eu vou colocar na descrição aqui para vocês, tá aí, eu acredito hoje em sábado, acredito que lá para quarta-feira esteja pronta essa parte, agora eu vou mostrar onde vai ser a área de pastagem de cada bainha, né, é um pedacinho pequenininho, mas tem terra, né, tô pensando, em vez de colocar a grama, fazer o milho hidropônico, tô pensando ainda, até o final do vídeo eu conto para vocês, eu vou mostrar como que vai ficar, vou virar a câmera aqui para vocês verem o espaço que é, vai estar fazendo o alicerce para colocar a tela, não vai ser alambrado, gente, foi alambrado assim, tá fora de base o preço, não tá dando para fazer, então procurar uma tela melhor, né, e vai ser ela, vou virar aqui a câmera, tô aqui de dentro para a baia e tá aqui, toda a frente, primeira baia, essa é a baia do meio e vai até lá a outra baia, você vê que eles já cortaram aí e acredito que essa semana eles já começam para fazer o alicerce para colocar os eucaliptos, né, para estar colocando a telinha, seria melhor se colocasse alambrado, mas sem condição, sem condição, fazer o que? Não tá, gente, tem coisa assim que subiu absurdamente e alambrado é uma dessas coisas, então aqui em vez de plantar fazer a grama que nem eu plantei lá no mandarim, eu tô pensando em fazer o milo hidropônico, como aqui eu tenho bastante água, né, então eu reservo, faço milo hidropônico, solto, faço de novo, solto, né, porque a grama mesmo não aguenta, ainda mais fangola, angola é terrível, né, que a minha ideia é a primeira ali ser angola, aqui ser os perus, né, e ali a outra que é menorzinha para melhoramento genético de alguma raça ou caipira melhorado, não sei, mas, é, vou virar de novo, mas de qualquer forma essa baia que eu tô, que é a maior, vai dar para mim ganhar emo, avestruz, filhote, né, porque eu vou precisar de uma baia grande para eles, ele já nasce grande, né, se Deus permitir, vai nascer muitos, né, que ainda não nasceu nenhum, e aí vai ser uma baia que a gente vai estar usando, certo? Então bora, nos próximos vídeos, acredito que as próximas filmagens, acredito que já vai estar pronto isso aqui, a gente só vai estar no finalmente decidir se é grama ou se vai ser um milo hidropônico, que eu vou pôr aqui, mostro para vocês, tá? Tchau! Gente, os meninos já começaram a fazer o alicerce, olha só que belezinha, depois já vem a tela tudo alinhadinho mais uma etapa concluída, gente, tá aí, nossas três bainhas prontas deixa eu mostrar para vocês, essa aqui eu já vou estrear vou plantar a grama até o final da semana, mas o importante aí já joguei cal, joguei a serragem e vou soltar uns pintinhos aí de 20, a partir de 20 dias, né? e aí tá as outras baias, falta só tirar bagunça meu milo hidropônico ali as janelinhas perfeito, do jeito que eu queria Oi pessoal, tô aqui na feira e tô terminando de editar esse vídeo esse aí sobre as baias tá aí o resultado na próxima semana eu vou estar plantando grama aproveitar que agora tá com chuva, né? e espero que vocês tenham gostado aí da reforma que demorou um pouquinho, né? mas é esperar, dobre assim mesmo e comenta aí, curte e me fala o que vocês acham do resultado